Agora eu vou fazer o nosso drink do dia. Então pra gente começar, eu tenho cardamomo, umas bagas de cardamomo. Eu vou tirar a casquinha, pegar as sementes. Vou precisar de mais ou menos três cardamomos pra cada porção. Eu vou colocar um pouquinho de rapadura ralada, que dá um gostinho tão especial e adoça também. Agora eu vou ralar um pouco de cúrcuma. E agora eu vou colocar as troxinhas de capim-limão. E com a ajuda de um pilão, mistura bem, a rapadura vai começar a derreter. E assim que ela estiver bem derretidinha, a gente pode colocar o gin. Agora eu vou colocar a nossa bebida alcoólica, o gin, que é super aromático também. Ele é destilado com zimbro, né? Esse tempero maravilhoso, super cheiroso. E essa é uma opção, porque você pode fazer um drink não alcoólico se você quiser. É só não colocar o gin, pular essa etapa que eu tô fazendo agora. A gente mistura mais um pouquinho. Eu vou colocar o gelo. E pra finalizar, eu vou colocar água com gás. Pra dar mais sabor, pra gente incrementar o nosso drink, eu vou colocar umas folhas de coentro. Porque eu sou fã de coentro. Eu gosto de coentro em tudo, inclusive na bebida. A gente mistura bem pra tirar a rapadura do fundo. E antes de servir, só lembra de tirar o capim-limão. A trouxinha que a gente fez. Nossa, como tá lindo! Isso deve estar muito gostoso. Eu quero muito saber o que você achou dessa receita. Então, deixa o seu comentário aqui no vídeo. Compartilhe, deixa o seu like. E não esqueça de se inscrever no canal. E não esqueça de se inscrever no canal.